Queremos ser a geração de reconciliação e paz Queremos ser nação santa Ao orgulho e prejuízo por fim Em amor falar a verdade ao perdido e abatido Ao Senhor servir unidos e assim outros crerão Sejamos a geração de reconciliação e paz Queremos ser a geração de reconciliação e paz E construir um fundamento E Ele em seu regresso a guerra por a fim Compartilhemos o amor de Cristo Sem hipocrisia Perdão e misericórdia Acha entre tu e eu Sejamos a geração de reconciliação e paz Acaso não é o mesmo Pai Acaso não é a mesma fé Acaso não é o mesmo chamado Para nós ao santa ser Queremos ser a geração de reconciliação e paz Suplicar Suplicar Por restauração Buscando de joelhos ao Senhor Guardar do mal os corações Juntar-nos ao bem Honrar-nos aos outros Honrar-nos aos outros E amar a humanidade Sejamos a geração de reconciliação e paz Sejamos a geração de reconciliação e paz Sejamos a geração de reconciliação e paz Amém